Um esquema de fraudes em planos de saúde descoberto pela polícia do Rio causou um prejuízo de 11 milhões de reais. Rodrigo Viga. Uma quadrilha especializada em fraudar planos de saúde foi alvo de uma grande operação da Polícia Civil Fluminense nesta segunda-feira. Mandados foram cumpridos em vários endereços aqui do Rio de Janeiro contra representantes dessa quadrilha. O esquema funcionava da seguinte forma. O bando criava empresas fantasmas de fachada para conseguir a contratação de planos empresariais. Só que ninguém efetivamente trabalhava nessas empresas de fachada. O objetivo do bando era comercializar esses planos empresariais no mercado. São planos com preços mais baratos do que os planos individuais e também familiares. A quadrilha cobrava uma taxa e também um valor daquelas pessoas que aceitavam ter o plano de saúde das empresas de fachada. Segundo a Polícia Fluminense, o bando movimentou milhões e milhões de reais ao longo dos últimos anos. Somente uma operadora de plano de saúde teria tido um prejuízo de mais de 11 milhões de reais. O delegado titular responsável por essa operação, Angelo Lages, disse a Jovem Pan que a quadrilha conseguiu inclusive expandir os seus negócios para além do território fluminense. Já havia uma ramificação do bando atuando em São Paulo. Veja que eles contratavam um plano empresarial que era já sem carência e aproveitavam dessa situação para comercializar essa isenção da carência para esses clientes. O prejuízo causado a seguradora de quase 11 milhões de reais é resultado exatamente dessa ausência de carência onde as pessoas contratavam um plano de saúde e muitas das vezes realizavam cirurgias, partos, cirurgia bariátrica, remoção de tumores e logo em seguida deixavam de pagar o plano. Ou seja, eles se beneficiavam dessa ausência de carência para realizar procedimentos complexos. Posteriormente, deixavam de pagar o plano e evidentemente que a seguradora ficava com esse prejuízo milionário. Os integrantes desta quadrilha vão responder por pelo menos três crimes. Associação Criminosa, Estelionato e Lavagem de Dinheiro do Rio, Rodrigo Viga.